Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No sétimo dia da nossa novena Nós rezamos hoje pedindo a unidade em todas as famílias Onde as famílias estão divididas Onde o aconchego do lar já não se encontra mais Nesse sétimo dia da novena de Nossa Senhora da Assunção Nós vamos colocar no coração de Nossa Senhora Todas as nossas famílias Pedindo a unidade, pedindo que se acabe todas as divisões E que as famílias de verdade possam abrir o coração Para acolher aquilo que é o mais precioso É tão bonito quando um pai tem a capacidade de conversar com o filho Quando ele tem a capacidade de estarem juntos Para partilhar a própria vida E para deixar o coração aberto diante do Senhor Por isso eu peço a você hoje Eu não sei como é a sua casa Eu não sei o que acontece na sua história Mas eu tenho certeza que a unidade é algo que nós desejamos Dentro da nossa casa e dentro da nossa vida É por isso que hoje, nesse sétimo dia Em louvor à Nossa Senhora da Assunção Eu quero rezar com você Pedindo a unidade de todas as famílias Mãe Santíssima Mãe Santíssima, Mãe Querida Eu quero te entregar hoje todas as nossas famílias Mas eu quero te pedir hoje de forma muito especial Pela unidade dentro das nossas casas Eu te peço hoje Que os filhos possam respeitar os seus pais Que os pais possam amar os seus filhos Que o marido possa respeitar a sua esposa E que a esposa possa ser sinal de graça Na vida do seu marido Mãe Santíssima Diante de tantas famílias que são destruídas Diante de tantas famílias que estão machucadas Eu te peço hoje Dá-lhe a unidade Acabe com todas as divisões Às vezes é tão triste perceber Que tem pai que não conversa com o filho Que tem filho que não conversa com o pai Que tem mãe Que já não consegue mais lutar pela sua casa E pela sua família Eu te entrego cada uma dessas famílias Eu peço essa unidade plena Unidade que só vem do seu coração Coloco nas suas mãos hoje Mãe querida Todas essas famílias Que estão passando por tribulações Que estão passando por tantas provações Levai-as até o coração Do seu filho amado Eu te peço hoje Afasta Afasta o mal do divórcio Afasta esse mal da separação E dai a unidade Fazer com que cada membro da sua família Possa lutar por ela Possa colocá-la como centro Possa colocá-lo como joia rara Sabe mãe Às vezes eu fico pensando Como era na sua casa Como era com José Como era com Jesus Eu tenho certeza Que ali tinha uma unidade tão grande Que ali tinha um respeito tão grande Por isso eu te peço Por isso eu te peço mãe Intercedei pelas nossas famílias Acabai com todas as divisões E que nada E nem ninguém Destrua Aquilo que é o sonho Do teu filho amado O sonho do teu filho amado É que as famílias Sejam totalmente restauradas Restaurai E santificai As nossas famílias Com o dom Da unidade Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora da Assunção Rogai por nós Nossa Senhora da Assunção Rogai por nós Nossa Senhora da Assunção Rogai por nós E reze comigo agora A oração Em louvor A Nossa Senhora Da Assunção Ó Dulcíssima Soberana Rainha dos Anjos Sabemos que miseráveis pecadores Não somos dignos De vos possuir Neste vale de lágrimas Mas sabemos que a vossa grandeza Não vos faz esquecer A nossa miséria E na glória A vossa compaixão Longe de diminuir Aumenta cada vez mais Do alto do trono Em que reinais Sobre os anjos e santos Volvei para nós Os vossos olhos misericordiosos Veja quantas tempestades E mil perigos Estaremos expostos Até o fim de nossa vida Pelos merecimentos De vossa bendita morte Obtende-nos o aumento Da fé Da confiança E da perseverança Na amizade de Deus Para que possamos um dia Unir a nossa voz A dos Espíritos Celestes Para louvar e cantar As vossas glórias Eternamente no céu Assim seja Nesse sétimo dia Da nossa novena Nós colocamos as nossas famílias No coração De Nossa Senhora da Assunção Pedindo a ela O dom Da unidade E eu peço Que a sua família Possa caminhar Nesse dom concreto Da unidade E que Nossa Senhora Interceda Por cada uma das famílias Colocando-as No coração Do seu filho querido E eu quero te fazer Um convite mais do que especial Participe hoje Conosco Da Santa Missa Venha hoje rezar Pela unidade De todas as famílias Nesse sétimo dia Da nossa novena Onde as graças Serão derramadas Sobre a minha vida Sobre a sua vida Sobre a vida Das nossas famílias E eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Onde as graças E eu te abençoo E eu te abençoo